O que é o Diabo? Dentro desses criminosos aí, né? Pelo amor de Deus, minha gente. Agora, olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não recebi nenhuma ligação, tô me sentindo abandonado. Eu não recebi nenhuma denúncia. Será que tá acontecendo com o povo Manauara? Eu me senti desprezado, baixinho. Será que tem mais ninguém me assistindo, não? Será que o povo esquecendo tem o Namira, de segunda a sexta, às 10 horas, programa de maior audiência aqui no Amazonas? Tô meio triste, sabe? Mas triste mesmo estão os moradores da Rua da Paz, no bairro do Coroado. Sabe por quê? Pai de família, mãe de família, tudo vivendo atrás das grades por conta da insegurança lá no bairro. É, meu povo, camarada abre o comércio, não dá nem pro camarada que vai consumir entrar no comércio pra escolher o que quer. Tem que escolher na grade, e aí o camarada que é empresário, microempreendedor, né? Chega lá e diz, ó, tu quer o quê? Não, quer aquele leite que tá lá atrás. Aonde? Aquele leite ali, ó. O camarada que traz, traz manteiga, não traz nem o leite que o camarada queria. Tudo isso por conta da bandidade. É, meu povo, tá desse jeito lá. E o Vanderlei Valdez foi até o local e traz as informações pra gente na tela do Namida. Nós estamos no Coroado 3, precisamente na Rua da Paz. E o sol, aqui, a falta de segurança, segundo os moradores, é constante. Por que a senhora vive na grade? Ah, porque agora é o jeito da gente viver na grade, os pilantras soltos, né? Essa é a realidade. Hoje nós estamos presos, o bandido está solto. É uma realidade aqui no nosso bairro muito grande e que é preciso mudar. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como comunidade, ir atrás do nosso direito e os nossos governantes com políticas públicas nessa área. Pra você ter uma ideia, o Mercadinho Mogi Azuis, que também é uma distribuidora de gás e de água mineral, já foi visitado cinco vezes por bandidos. E olha só como é que eles ficam aqui, ó. Na grade. Dá pra abrir aqui, pra eu entrar? Pra falar com a senhora aí dentro? Não se preocupe não, que é a equipe de reportagem, tá? O pessoal fica até com medo de abrir porque pode ser bandido. A senhora já foi visitada aqui várias vezes por bandido, né? Já, várias vezes. Levaram quanto, mais ou menos? Aí, leva o que tem mesmo. Não tem importância. É o que tem e se não tiver mais, morre. Ele chega com o quê? Com revólver, com faca? Todo tempo com revólver. Com revólver? Com revólver. Mas botaram revólver na sua cabeça? Como é que foi? Na minha cabeça. Me trouxeram daí de fora, pra dentro, botaram os meninos todinhos de joelho. Isso daí não é a primeira vez, não. Várias vezes? Várias vezes. A gente ainda sobrevive porque é nas grades. Vocês estão trabalhando pro bandido, então? É. Trabalhando pra eles. Ganhou dinheiro, o bandido vem e leva? É, leva. Tudo. A gente não pode fazer nada. Tem que pagar. Tem que ter no dia em volta. Qual a hora da visita aqui dos bandidos? Ah, não tem hora. Tem hora não? Não tem hora. Já fui assaltado às sete da manhã. Já fui assaltado meio-dia. Já fui assaltado às sete da noite. Às três da tarde. E não é só aqui no comércio. Quem tá na rua também, que tiver com celular, já roubaram o celular na porta, tirado do bolso da moça, na minha porta aí. A menina comprando ovo, ele parou a moto e levou o celular da moça. Você tem medo de andar aqui no Coroado? Um pouco. Às vezes a gente fica um pouco apreensivo de andar na rua. É bem difícil, assim, porque a situação acaba que fica muito complicado a gente andar, fica muito inseguro de andar perto da própria casa. Os bandidos estão soltos. Os bandidos estão soltos e a gente tá preso em casa. Entendeu? Só cada cadeado também? Tem cadeado, tem tudo. Não pode dar marcar pra ninguém, né? Porque passam, já vai levando o celular, leva tudo. Prende. Eles prendem. De vez em quando, eles vêm aqui com a gente, tomam água, vão. Eles prendem, mas no outro dia eles estão na rua rindo da polícia. E a polícia? O pessoal desce pro meu DIP, não vem por aqui, não? Não, a polícia, ela é bem participativa. É rápida, eles são bem ativos, só que precisam de mais policiais. Não sabe a hora que o bandido vai assaltar, vai roubar, né? É, não dá pra saber. Eu acho que precisa de mais policiais, mas os que tem são bons. Não vou reclamar deles, não. Mas a gente precisa de mais policiais na rua. É certo. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Na Mira. Olha o tiro. Pem! Wanderlei Modesto, agora, rapaz, Wanderlei Modesto tá suado, né? Tava uma lua, né, de dia, né? Porque o homem tá suado. Agora aí eu te pergunto, né, Gesiel, separa aquelas imagens da primeira ocorrência que a gente falou, lá na Djalma Batista, onde os bandidos foram pegos, né, pegando porrada lá da população. Sabe por quê? Porque a gente vai, dá pra gente mostrar o contraponto dessa situação. Sabe por quê? Lá no Coroado, o comerciante tá atrás das grades, as famílias estão atrás das grades, né, são assaltadas diariamente, o pessoal com medo de andar na rua. E é por isso que eu falo pra você, a reação da população é daquela maneira no qual nós mostramos a matéria que o Wanderlei Modesto também fez na Djalma Batista. lá naquele posto de gasolina. É por isso que a reação da população está sendo daquela forma. Separa pra mim, Gisele, aquelas imagens lá, meu amigo. É por isso que a reação da população tá daquele jeito. Tá certo? Vou ficar aqui no baixinho. Porque ninguém mais, meu amigo, aguenta ser assaltado. Ninguém mais aguenta servir de palhaço. Ninguém mais aguenta trabalhar, ralar pra comprar as coisas e vir um miserável desse e em menos de um minuto tirar tudo que você tem e ainda rir na sua cara. Né? Aí eu fico me perguntando, até quando isso vai continuar acontecendo aqui no Amazonas? Até quando isso vai continuar acontecendo em Manaus? Até quando isso vai continuar acontecendo com a população? que o que mais tem é imposto pra gente pagar. Né? Paga água, paga luz, paga IPTU, IPVA, paga carro, paga celular, paga TV, né? Pelo amor de Deus, o que mais tem é imposto. Aí agora a gente vai ter que pagar uma taxa pra bandidagem. Né? Daqui a pouco vai ser assim. Daqui a pouco vai ser assim, baixinho. Né? O bandido vai passar na porta da tua casa, vai dizer assim, pagou? Pagou desse mês aqui, baixinho? Aí o baixinho vai dizer que não. então beleza, me passa o celular. Vai ser assim. Na verdade isso já tá sendo em alguns lugares onde a gente tem que pagar, aqui ó, seria desse jeito, pagou baixinho não? Pagou essa taxa não? Me dá teu celular então. Vai ser assim. E tá sendo assim em diversos lugares. No Monte Oreb já tá dessa maneira. Em outras invasões já está dessa maneira. E o telefone já está no ar aqui porque eu quero ouvir você pra não dizerem pra mim aqui, pra não dizerem que o Luiz tá mentindo. Tá inventando história. É fantasia não, meu povo. Isso tá acontecendo em Manaus já. Tá certo? Você que puder ligar pra mim, se não conseguir ligar faz o seguinte, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp. Tá certo? Manda um WhatsApp pra cá, mostra a realidade do que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Tá certo? Vamos mudar de assunto aqui. Vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu dar um giro. O dedo assim. Olha só. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas pra sintonizar sua TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto. É só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo SBT Amazonas. Programação para toda a família. Se ligou no recadinho do Pequeno Príncipe? Viu como é super fácil sintonizar? Ajude o vizinho, a tia, a mãe, cachorro, todo mundo. Traz toda a família pra ficar ligadinha na tela da TV em Tempo SBT Amazonas. E aí? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Conseguiu já, Gisele, as imagens? Já conseguiu? Coloca aqui na tela. Parou aí. Para aí, Gisele. Para aí. Eu falei pra você, nós estávamos lá no coroado. O Vanderlei Modesto trouxe ali o que está acontecendo naquela área da cidade onde as pessoas estão atrás das grades. Todo mundo com medo de ser assaltado. Novamente, um comércio foi assaltado mais de cinco vezes. A adolescente está sendo assaltada, foi roubada, perdeu o celular. E o povo está atrás das grades. Aí eu te pergunto, por que por que que a população tem que reagir de maneira mais dócil? Por que que a população tem que entender que não pode bater em bandido? Você já está por aqui por essa situação. É por isso que isso acontece. Coloca aí, solta pra mim, Gisele. É por isso que isso acontece. Esses dois camaradas assaltaram uma senhora lá no ponto de ônibus da Djalma Batista. O filho dela perseguiu e outros moradores, outras pessoas que passavam pelo local algo fizeram. Seguraram o camarada e enxeram o camarada de bolacha. E aí ele ficou dessa maneira, cheio de tinta guacho. É isso que acontece, meu povo. E com essas imagens eu vou pro intervalo e já já eu volto e não sairei não. Quebra trabalhador. Gente boa. Ai, ai. O que é isso? O que é isso?